Eu queria te fazer uma colocação, justamente porque nós estamos falando de mercado, de economia, e o líder nas pesquisas de intenção de voto para o presidente da República é o ex-presidente Lula, que tem anunciado medidas socializantes para a economia, e isso faz o mercado tremer. E já se espera muita oscilação nas bolsas, nos papéis, no câmbio. Qual a sua opinião sobre o ex-presidente Lula e sobre, atualmente, essa é praticamente quase certa? Se confirmar as pesquisas, o presidente Lula quase leva no primeiro turno, quase, falta pouco. Então, qual é a sua opinião, Zeira? Olha, de fato, essa sua pergunta faz todo sentido, o presidente Lula é quase que um camaleão, vamos dizer assim. Ele, no primeiro mandato presidencial, foi de um jeito, depois, com a queda do ex-ministro Palocci, a entrada do ex-ministro Mantega, mudou muito a política econômica, eu, pessoalmente, via muitos problemas ali, e, obviamente, a gente enxergou depois os problemas, né? Muitas políticas tiveram continuidade no governo Dilma e o governo Dilma responsável pela maior recessão, né? Uma das maiores recessões da nossa história. Bom, a gente, qual que é a discussão do mercado financeiro? Bom, se o Lula voltar, será que vai ser um governo mais parecido com o primeiro mandato ou mais parecido com o segundo mandato? Essa é uma discussão, né? Eu acho que vai ser, talvez, algo no meio do caminho. Veja, ninguém tem bola de cristal, né? Eu acho que seria algo, talvez, mais próximo do segundo mandato do que do primeiro, enfim... 로 Processos 1 2 1 Obrigado.